Oi, oi gente! Sejam bem-vindas ao meu canal e hoje eu decidi trazer uma dica muito importante pra você que tá começando na confeitaria. Gente, quando a gente tá no começo, né, a gente quer começar a vender doce, quer começar a trabalhar com isso, a gente não sabe muito bem por onde começar, né? E aí vem aquela dúvida, qual panela eu vou usar pra fazer os meus recheios? Mas, às vezes, a gente não tem um valor, né, muito alto pra poder investir nos materiais, e a gente sabe que os materiais, eles não são muito baratos mesmo, né? A gente tá aprendendo aí do que que é necessário, o que que não é, o que que é essencial, o que que não é, e aí eu vou falar uma coisa pra você. Panela boa faz uma bela diferença. Eu perdi muita massa de brigadeiro, perdi muito recheio, porque a gente acaba usando aquela panela que a gente tem aqui em casa mesmo, né? É aquela panela fina, é aquela colher de pau, só que nem sempre a gente vai conseguir um resultado bacana, né, aquele resultado perfeito com esses materiais. Dá pra fazer? Às vezes dá, mas, gente, eu tive tanto prejuízo, então por isso que eu quis trazer pra vocês esse vídeo. Eu fiz um investimento maravilhoso na minha vida. Assim, não foi um investimento extremamente alto, ela não é muito barata, mas eu acho que ela tem um custo-benefício muito bom. Eu decidi comprar aquela panela famosinha da internet, que é a panela Tramonti na Paris. Gente, eu falo pra vocês com toda certeza do mundo que foi o melhor investimento que eu podia ter feito. É uma panela muito boa, deixa eu até pegar ela aqui pra vocês. A minha é de 20cm, aqui cabe duas receitas de brigadeiro. A minha receita de brigadeiro leva uma lata de leite condensado e uma de creme de leite, tá? Então, a medida é essa, cabe em duas aqui. Gente, eu não tenho o que falar dessa panela. Sabe aquela massa de brigadeiro, quando é aquele ponto mesmo de enrolar? Você só vira a panela aqui, ó, e o seu brigadeiro cai. Ela é perfeita. Pra quem tava acostumado com uma panela super velhinha, super antiguinha, tadinha, já tava dando a hora de aposentar ela. E aí eu decidi comprar essa panela e foi o melhor investimento. Pra você que tá começando e não sabe qual panela utilizar, gente, eu falo de olhos fechados. Faça o investimento dessa panela, vocês não vão se arrepender. Essa panela aqui e essa espátula pão duro pode ser de qualquer marca. A minha, assim, uma diquinha minha, tá? Eu gosto de comprar a pão duro um pouquinho mais firme. Não aquela que é muito molenga, sabe? Que eu acho que fica ruim pra mexer a panela. Gente, mas essa dica é valiosíssima. Pra você que tá começando, esses dois aqui vão ser os seus melhores amigos, os seus aliados. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, aproveite pra se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo como este. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.